Soldados do Brasil, cumprindo o que prometeram, na visita feita a este mesmo hospital militar, quando aqui chegou a primeira leva de feridos de guerra, que nos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil. Aí eu falei, não, não chora não, eu não sabia o que falar, não, não chora não que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Brasília era considerada uma utopia. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. É verdade, vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. Pelé tem 15 minutos para fazer o seu milésimo gol. Ele que já teve 70 minutos. Também um homem, um frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças têm que cuidar das casas de caridade. Como Deus dá nisso? O bom dia foi em pé. Pelo amor de Deus, olha o nação das crianças. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa setor. Não vamos pensar só em pé. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Zagallo, é uma das conquistas, é uma emoção parecida com a conquista de um título mundial para você. Não, foi sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade. Daquele que ama o Brasil, não daqueles que refudiam. E no que eu venci, eu vi um brasileiro com a bandeira e aquilo foi natural. Eu falei, eu vou pegar essa bandeira que pouco ou muito vai ajudar um pouco a levantar o moral lá no Brasil. Eu sei que também todo brasileiro pode ver na televisão e assistir. Está torcendo pela gente. Então, vamos tentar inverter um pouquinho a situação de 24 horas atrás, da derrota na Copa do Mundo, para uma vitória aqui nos Estados Unidos, de um brasileiro, com as cores do Brasil. Então, eu peguei a bandeira e realmente levei naquele intuito. Segundo, você dizer, tudo isso vem na sua cabeça. E levei naquele intuito e me senti emocionado. Eu fico emocionado só de lembrar. E foi uma situação feliz, que eu também venci a própria. Eu não tenho vencido, nada daquilo teria acontecido. Então, eu acho que também foi uma pequena contribuição que a gente teve a oportunidade de fazer. Aponta a Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem para a reta. Vai para a vitória. Viva a equidade. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna no Brasil! O seu microfone está mudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciando mais uma live do Bisoto. E se não tivesse problemas, não seria a nossa live, ministro. Eu resolvo um, aparece em três. Ontem eu tinha resolvido o problema da imagem. Hoje resolvi o problema da abertura. Essa nossa abertura sempre travava. Aí meu telefone resolveu não funcionar o áudio. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Obrigado pela paciência com os problemas técnicos. O problema foi todo aqui. Nenhum problema com o senhor. Seja muito bem-vindo, ministro. É uma honra contar com o senhor por aqui. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço aos nossos internados. Uma grande alegria. Reveio por aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, ministro. Antes de nós entrarmos em assuntos mais espinhosos, ministro, o amigo Rodolfo Catânio, de Tubarão, aqui no sul de Santa Catarina, do ladinho ali de uma termoelétrica importante aqui no estado. Ele é palmeirense, como o senhor, fã do seu trabalho. E mandou um pix. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, a filosofia do canal é simples. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Manda a pix, faz a pergunta que quiser. E ele fez a escalação do Palmeiras de todos os tempos dele. E ele quer saber o do senhor. Deixa eu ler o Palmeiras de todos os tempos dele. Marcos, Jalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Fiume e Roberto Carlos. César Sampaio, Dudu, volante da época da academia do Ademir. Ademir da guia e Rivaldo. Evair e Dudu, o atacante atual. Técnico, Luiz Felipe Scolari. Quer escalar o seu Palmeiras de todos os tempos, ministro? Eu colocaria um leão no gol. O lateral direito, o Djalma Santos. Luiz Pereira, Valdemar Fiume e Roberto Carlos. O Meio de Campo, Dudu, Ademir da guia. Pode ser o César Sampaio. O ataque. É muito difícil compor esse ataque. Mas, de qualquer jeito, lá vai Edmundo, César e Dudu. Vai sobrar muita injustiça nessa escalação. Mas é o que me veio à cabeça no primeiro momento. E treinador, ministro? Quem que fica na Casa Mata? Treinador, como eu sou um ser que cultua o passado, eu estalaria Oswaldo Brandão. Grande Oswaldo Brandão, figura lendária, não só do Palmeiras, o futebol paulista, como modo geral, o Rodô, 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 gênio da Casa Mata. E, ministro, o Palmeiras tem um mundial? Claro que tem. Não, o Palmeiras não tem um mundial. O Palmeiras tem o primeiro mundial de clubes da história. Todo mundo pode ter um mundial amanhã ou depois. O primeiro mundial, só um vai ter para sempre. A sociedade esportiva palmeiras. O primeiro mundial de clubes, o mais célebre, o mais citado pela FIFA, o mais comemorado, o único que reuniu um milhão de paulistas na estação da luz para receber os campeões. O primeiro título importante de um clube brasileiro no mundo foi o título do Palmeiras. Mas, é claro que o Palmeiras tem tantas glórias que essa não é, propriamente, a maior de todas elas. não corre o risco do Alexandre de Moraes incluir essa fala no ato lá das fake news? Não, porque ele não tem o poder de revogar uma ata da FIFA. Aliás, é o único mundial de clubes reconhecido numa ata da FIFA. Não tem uma outra ata reconhecendo um mundial nenhum. A única ata da comissão executiva da FIFA reconhecendo um título mundial de clubes é esse título do Palmeiras. Eu não quero mais falar sobre o Palmeiras porque eu sou um palmeirense humilde. Eu não tenho complexo de superioridade por ser palmeirense. Respeito os torcedores de todos os clubes e, às vezes, fico até incomodado de falar do Palmeiras como se quisesse me exibir por causa disso. O senhor está indo parar, ministro, terra de dois times gigantescos. É impecado esse formato de campeonato que a gente adotou. O Brasil tinha que dar um jeito de incluir clubes de todas as regiões. Não dá para aceitar um país continental não ter clubes do Porto do Pai Sanduí e do Remo jogando contra os grandes do resto do país. Esse é um dos grandes clássicos da história do futebol brasileiro. Só a mídia vira lata. Não toda ela, né? Há também jornalistas nacionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, principalmente em São Paulo, há uma mídia vira lata que acha que não existe futebol na Amazônia. Não existe futebol no Pará, não existe futebol no Amazonas, não conhece os clubes, não conhece o Remo, não conhece o Pai Sandu, não conhece o Nacional, não conhece o Fast Club, não conhece o Rio Negro, não conhece os grandes clubes aqui da região norte. Aliás, eu passei essa semana em Belém exatamente na frente do clube do Remo, da sede náutica do clube do Remo, que fica bem perto ali da Bahia, do Guajará, ali do Guamá, e o Papão da Curuzu, que é o Pai Sandu, porque a sede fica exatamente na rua Curuzu. Aliás, um dos poucos clubes brasileiros que ganhou do Boca Juniors na Bomboneira, o gol do Iarne, que depois foi para o Boca Juniors, depois foi para o Internacional, e deu o passe para o Adriano Gabiru, alagoano, fazer o gol do Internacional lá em Tóquio. Eu disse aos gaúchos que eles precisam fazer uma estátua com o Adriano Gabiru. O Adriano Gabiru é o gol e uma das maiores proezas da história do Rio Grande do Sul. Não é da história do futebol gaúcho, não é da história do Internacional, é da história do Rio Grande. O Adriano Gabiru tem que ter uma estátua ao lado do Bento Gonçalves e ao lado de outros próceres da história do Rio Grande. O senhor gosta de martelar até diz que o Brasil é o país das alianças heterogêneas, heterodoxas, a gente mistura de tudo. Aquele Inter é um exemplo disso, é um Inter milagroso, não faz sentido nenhum aquele time ter dado certo. Gabiru, odiado pela torcida, entra e faz o gol no lugar do craque do time, ídolo da torcida. Aconteceu de tudo naquele jogo. Porque você sabe que o passe foi do Yarlen. O Yarlen botou o jogo debaixo do braço, o Yarlen ganhou aquele jogo quase fazia. Exatamente. E quando ele fez o lançamento, ele tinha numa posição mais favorável, o Adriano, que era muito jovem, tinha entrado no jogo, ele confiou mais na irresponsabilidade do Adriano Gabiru. Porque para o Adriano Gabiru, jogar o Mundial de Clubes ou jogar uma pelada na praia do Sobral, lá em Maceió, não tem diferença nenhuma. Está certo? Para ele fazer um gol numa pelada de praia ou fazer um gol no Mundial, é como o Garrincha. O Garrincha jogar contra o Alaria ou jogar a final contra a Suécia, para ele não fazia a mínima diferença. Era um zagueiro a mais que ele tinha que driblar e um goleiro a mais que ele tinha que vazar. Essa era a mentalidade do Adriano Gabiru. Eu acho que o Yarlen percebeu. Ele é suficientemente irresponsável para não tremer diante do goleiro do... Era o Barcelona, né? Victor Valdez, goleiro do Barça. Exatamente. O Yarlen matou a charada assim. O Adriano Gabiru é suficientemente irresponsável para não tremer diante de goleiro de Barcelona nenhum. Ele vai considerar igualzinho o goleiro do Guarani do Poço, lá em Maceió. Eu tive num evento do consulado do Internacional aqui na Palhoça, na Grande Florianópolis, e o Yarlen estava presente e aí ele já começou a falar e ele disse eu sei que todo mundo aqui vai me perguntar por que eu passei aquela bola por Gabiru. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu estava de cabeça baixa, eu não vi que era ele. O Gabiru estava junto, inclusive, estavam tirando sarro um do outro. Mas nitidamente foi no... Tinha um menino de um lado e tinha o Gabiru que era mais rascudo do outro e mais leve. Exato. O Gabiru é que ninguém reconhece porque o Gabiru ele fez um campeonato perfeito jogando pelo Atlético Paranaense. Ele que deu aquele título para o Atlético Paranaense, ele carregou o Atlético Paranaense nas costas. Agora, tinha suas instabilidades, está certo? Não era propriamente um exemplo de atleta, de se popar. não, era um homem do povo, vamos dizer assim. Até hoje, inclusive, os vídeos e o que ele bomba é com o perdigão, os dois bêbados, em ambientes de procedência muito duvidosa. Lugares bem pouco aconselháveis se frequentavam. não é politicamente correto, mas construiu uma página importante da história do futebol brasileiro e do futebol do Rio Grande. Ministro, vamos entrar na seara difícil, vamos falar da Amazônia. Eu estava vendo hoje à tarde uma declaração do senhor, acho que foi na live do Farinazo, em que o senhor diz que, estando aí presente na Amazônia, o senhor sente como se a Amazônia já estivesse ocupada, já estivesse sob intervenção daqueles que o senhor chama de Amazônidas. Eu gostaria que o senhor explicasse o conceito de quem são os Amazônidas e por que essa percepção de que a Amazônia está sob ocupação. Os Amazônia são 23 milhões de brasileiros que tentam sobreviver aqui. São índios, são caboclos, são mestiços, são ribeirinhos, são pequenos fazendeiros, médios fazendeiros, grandes fazendeiros, criadores, pecuaristas, madeireiros e mais. uma indústria incipiente que sobrevive por aqui, uma metrópole que é Belém, toda a vida de uma metrópole, o comércio da metrópole, os serviços da metrópole, aliás, uma bela metrópole que é Belém, uma bela história, uma bela arquitetura. Amazônia e esses são os Amazônias. Só que esse continente que representa quase dois terços do território brasileiro, que é detentor da maior riqueza do Brasil, da maior fronteira mineral, você tem petróleo aqui na Amazônia, das foias do rio Amazonas até a fronteira com o Acre. Provavelmente tem mais petrolidades aqui do que essa que fez a fortuna da Noruega. Aqui você tem reservas de minério de ferro maior do que essa que está sendo explorada atualmente pela Vala do Rio Doce. Tem outra Carajás, perto dessa Carajás atual, maior do que é atual Carajás. Você tem nítio, você tem nióbio, você tem ouro, você tem diamante, você tem cassiterita, você tem de tudo por aqui. Aí você tem a maior biodiversidade do planeta. 30% da biodiversidade do mundo está aqui. Você tem a maior reserva de água doce do mundo. Eduardo, na estação chuvosa, a Amazônia tem 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. Isso é maior do que o Rio Grande do Sul. Aliás, esse município que eu estou aqui em Altamira tem 159 mil quilômetros quadrados. A sua Santa Catarina tem 95 mil. O município de Altamira, o município da Amazônia é maior do que as áreas somadas de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de Alagoas. há distâncias daqui que ninguém imagina. Você imagina que aqui você pode sair daqui da sede do município onde eu estou para um povoado, você anda 1.300 quilômetros e não anda por rodovias como quem sai de São Paulo a Brasília ou de São Paulo a Porto Alegre. Você tem que ir de barco ou uma parte por estradas de terra. Isso é a Amazônia. E essa Amazônia é tutelada por interesses externos e por interesses internos do Brasil mas que não conhece essa região. Os membros dessas corporações públicas do Ministério Público, IBAMA, Polícia Federal se comportam aqui como se fossem administradores coloniais franceses numa colônia africana. Eles sabem de tudo, aqui estão os bárbaros e ignorantes e eles tentam impor aqui suas regras. É difícil você encontrar uma propriedade rural aqui na Amazônia que não tenha sido autuada de alguma forma, acusada de alguma irregularidade. É como se houvesse uma campanha para desantropizar ou traduzir, retirar a presença humana da Amazônia. E é o que acontece agora com esses garimpeiros. Eles estão aqui há 300 anos. aliás, essa área onde estão hoje os Yanomami, sofridos, vítimas do abandono do Estado e da sociedade, sempre teve presença de garimpe. Eu conheço aquela região, fui lá várias vezes. Isso era garimpe no século XIX, garimpe dos ingleses, que usavam esses nordestinos, os maranhenses, os fiauienses como mão de obra. Então, nós temos como se fosse uma colônia do próprio Brasil dentro do Brasil. O Brasil, o Sul e o Sudeste querem tratar a Amazônia e os Amazônidas como se fosse uma possessão, um enclave colonial a ser submetido por essa gente do Sul que se julga superior, que se julga civilizada, que se julga detentora de valores morais superiores. aqueles que tentam aqui sobreviver. Aí você tem 600 mil meninas e meninos estudando nas universidades para fazer o quê? Você vai formar aqui um engenheiro de gás e petróleo, mas proíbe petróleo ou prospecção de petróleo na bacia do Amazonas, inventando um mapa de corais que não existem. Conversei com vários geólogos, inclusive um do Museu Paraense, do Emilio Guelho. Esses corais foram corais há 200 mil anos. Isso hoje são formações que não são mais corais, mas o Drey Piss e o Ministério Público se juntaram com o Ibama para proibir essa prospecção de petróleo na foca do Rio Amazonas a pretexto de que ameaçava os corais que não existem. Aí você não pode ter pecuária, proibir o plantio de cana, apesar de se plantar cana aqui há 300 anos, querem proibir a atividade agrícola, ou seja, é uma situação absolutamente insustentável. Ministro, aproveitando o gancho justamente do que o senhor vinha explicando sobre a mineração histórica, sobre a exploração, o Victor mandou mensagem mais cedo e ele pergunta o seguinte, ele quer saber como explorar a mineração na Amazônia sem degradar o meio ambiente. Segundo ele, sempre que os amigos biólogos dele dizem que não é possível e ele não consegue retrucar, como fazer a mineração na Amazônia sem gerar o impacto ambiental? E é engraçado que essa turma de impacto ambiental não está em Ohio, né? Ohio acabou de passar por um acidente nível Chernobyl, mas lá não tem problema, lá está tudo certo, dá para jogar gás tóxico, contaminar um rio que abastece um terço da população americana, está tudo bem, mas se minerar no Amazonas com draga, Deus o rio. Por ironia da vida, qualquer um hoje pode ter acesso a esse mapa disponível no aplicativo do Google. eu proponho eu proponho que os que estão nos acompanhando localizem o perímetro de Carajás, acho que tem 8 mil quilômetros quadrados a área de Carajás, e qualquer um vai descobrir que é a área mais preservada da região, é a área onde está a mina de Carajás, Carajás, porque ela é protegida, porque tem quem cuide, porque tem quem fiscalize, entra, entra no Google e procura, você vai dizer que o que tem de mais verde, de mais preservado e de mais protegido é a área onde se instalou uma mina, uma exploração de uma mina de ferro, então não há nenhum conflito entre você fazer a mineração legalizada onde tenha o CNPJ ou o CPF onde o Estado possa fiscalizar, possa ter acesso, possa reconhecer qualquer irregularidade, qualquer uso indevido da área em razão do meio ambiente, agora, na atividade clandestina e ilegal, você não tem quem responda por isso, então, como disse o filósofo, como a prática é o critério da verdade, basta entrar, eu não sou fã da atividade da Vale do Rio Doce, nem da mineração explorada por monopólios, mas eu estou aqui me referindo a uma questão que é a da proteção ambiental e vocês vão ver que é onde atua a Vale do Rio Doce no perímetro de Carajás, acho que são 8 mil quilômetros quadrados, onde, está a área mais protegida dessa região da Amazônia e do Estado do Pará. Agora, você tem o Brasil, é que no Brasil as regras, as leis, nem sempre são feitas para ser cumpridas. No caso da mineração em terra indígena, você tem dois artigos da Constituição que tratam detalhadamente desse processo. o artigo 176 e o artigo 231. Eles determinam as condições para o uso fruto da riqueza mineral existente nas terras indígenas e nas terras de fronteira, que são as áreas de 150 quilômetros a contar da fronteira do país para o interior, que são áreas de segurança nacional e, como áreas de segurança nacional, têm um regime próprio para a atividade de mineração. Esse artigo diz que o minério existente nas terras indígenas podem ser explorados mediante algumas condições. A primeira delas, a autorização do Congresso Nacional. A segunda condição, que os índios sejam ouvidos sobre essa iniciativa. A terceira condição, que os índios participem do uso fruto ou dos resultados da exploração do minério em suas terras. Isso é o que diz os dois artigos da Constituição de 1988. Só que isso nunca foi regulamentado em Ache. A primeira tentativa foi o senador Severo Gomes no governo do presidente Sargei. Aprovou no Senado e morreu na Câmara. A segunda tentativa, ou as segundas tentativas, foram no governo do presidente Fernando Henrique Carmoso, um projeto do deputado Aluísio Mercadante do PT e um projeto do senador Romero Ducar, acho que era do PMDB ou do PFL lá do Amazonas. A terceira tentativa foi no governo do presidente Lula. Duas tentativas. Uma do Ministério da Justiça e outra na própria Casa Civil, depois de uma conferência nacional das populações indígenas, tentou se regulamentar isso, isso nunca avançou, isso nunca prosperou. Um deputado de Rondônia chegou a ser relator do PT, o deputado Eduardo Valverde, mas isso nunca chegou a uma conclusão. Os índios fazem essa mineração de forma clandestina, como é o caso do Cinta Larga, lá na reserva Roosevelt de Esfigão do Oeste, onde eles retiram diamante as suas terras, assumem isso publicamente, nunca esconderam, defendem que tem que fazer essa mineração nas suas áreas, e naturalmente recolhe um benefício muito menor do que o que poderiam recolher. Você tem o caso dos mundurucu, aqui no Tapajós, no Baixo Tapajós, também não há confusão, porque uns são contra, outros são a favor, os mundurucus fazem por conta própria, outros fazem em aliança com outros garimpeiros, você tem o caso dos Yanomami, onde uns Yanomami fazem, outros são contra, outros se associam com garimpeiros, as reportagens que foram lá na área dizem que muitas vezes os índios atravessam inclusive para fazer essa mineração do lado da Venezuela, eu lembro na época do Ministério da Defesa que havia problema de segurança desses garimpeiros do lado venezuelano, que o exército venezuelano cuidava da segurança deles, para eles não serem trucidados por outros garimpeiros da Venezuela, ou seja, isso sempre aconteceu, então, o que é preciso, na minha opinião, é regulamentar esses dois artigos da Constituição para que os índios possam usufruir dessa riqueza que está na terra deles e que eles possam também pagar os tributos, porque existe uma contribuição sobre a atividade mineral e a alíquota varia de 1,5% a 2% sobre o faturamento, que 60% delas ficam nos municípios onde tem essa riqueza, que são os mais pobres do Brasil na Amazônia, 60% dessa contribuição quando o garimpo é feito legalmente fica no município, 15% fica no estado de origem e 25% vai para a União. Aí você tem o outro lado que é o lugar inteiro, essa história é ainda mais chocante, porque há um artigo na Constituição, Eduardo, o 174 que determina que o estado deve proteger, incentivar, tem lá uma expressão que é mais ou menos essa, a atividade garimpeira em associação, em cooperativa, como pessoa física, de várias modalidades, o estado deve proteger a atividade garimpeira, isso está no artigo 174 da Constituição, desde 88, não bastasse isso, em 2006, eu era presidente da Câmara dos Deputados e o presidente Lula manda um projeto de lei, sabe qual o nome do projeto de lei? Estatuto do Garimpeiro, o governo do presidente Lula mandou o Estatuto do Garimpeiro, esse projeto foi aprovado em 2008, qualquer um dos internautas aí pode consultar, o artigo 5º diz que o governo deve priorizar, acho que essa expressão, a atividade garimpeira, porque a atividade garimpeira, ela é socialmente mais avançada do que a mineração feita por uma multinacional, ela vai empregar muito mais gente, e ainda há um argumento no artigo 3º, se não me engano, dizendo que a atividade legalizada do garimpeiro evita a evasão fiscal, evita o dano ao meio ambiente, porque vai ter lá um CNPJ, vai ter lá um CPS, seja o que, para alguém responder por dano ambiental, e protege socialmente um garimpeiro, que é uma parcela da população pobre, muitos analfabetos, lutadores com dificuldade pela sobrevivência, tratados como se fossem fascínoras por uma mídia ignorante, por uma classe média preconceituosa, que não conhece a Amazônia, que não conhece o Brasil, que não conhece nada, que não conhece nem os índios, conhece índio de filme de faroeste, ele na poltrona e o índio na tela da televisão, e querem dar opinião sobre tudo, querem decidir sobre tudo, sem conhecer, vão atrás do estatuto, é uma lei de 2008 aprovada pelo governo. Agora, o que se pergunta é o seguinte, e por que nunca foi organizada essa atividade dos garimpeiros? Porque eles vivem errantes pela Amazônia, à procura de um lugar onde possam ganhar o pão de cada dia, aqui mesmo em Altamira, onde eu me encontro, conversei com o secretário de meio ambiente, por uma brecha da legislação, ele conseguiu legalizar três pequenos garimpos em áreas minúsculas de 15 hectares, esses três pequenos garimpos deram ao município já uma renda de 5 milhões de reais, é uma renda grande para esse município, por quê? Porque esse garimpo legalizado pagou os impostos, pagou a contribuição, pode ser fiscalizado pelos órgãos ambientais, pode responder por crimes de dano ao meio ambiente, tudo isso se a atividade for legalizada e por que não se legaliza? Eu acho que não se legaliza, Eduardo, porque é mais barato comprar o ouro ilegal, é mais barato comprar o ouro sem pagar impostos, o diamante da reserva Roosevelt, dos índios de cita larga, sai mais barato para o comprador se é ilegal, se está registrado, se o garimpeiro, o índio, recolhe o diamante, leva lá numa agência pública estatal, mede quanto vale e vende para o comprador, vai pagar o imposto, naturalmente o retorno para o índio vai ser muito maior, mas isso infelizmente não acontece. E de uma hora para a outra você tem uma campanha internacional, eu vi até o governo americano está exigindo do governo brasileiro que retire os garimpeiros da Amazônia, logo eles que devem aos garimpeiros a Califórnia, a Califórnia jamais seria americana se não fosse aquela corrida do ouro, é a corrida do ouro e aos garimpeiros que eles devem a Califórnia toda, agora eu não rendi os garimpeiros da Amazônia Brasileira, vou lhe dizer mais uma coisa, tem dois tipos humanos que conhecem a Amazônia profundamente, o índio e o garimpeiro, conhece o solo, conhece os rios, porque eles andam, eles circulam, conhecem a geografia, eu desconfio que a expulsão dos garimpeiros obedece a interesses que vão além do interesse humanitário de proteger os índios e de proteger a natureza, eu acho que é retirar da geografia da Amazônia um tipo brasileiro que conhece a Amazônia, eu não vejo isso como uma coisa somente de boa fé. Perfeito, ministro. O Gustavo Martins mandou um superchat aqui, ele quer saber se o senhor ainda se considera comunista, porque ele lembra do senhor como simpatizando a ideologia e que foi deputado pelo PCVB. o que eu quero saber é se os outros se consideram, tá certo? Eu fiquei, exatamente, é isso que eu quero saber se os outros se consideram, porque eu fiquei 40 anos no PCVB defendendo as ideias que descendo hoje, defendendo o Brasil, defendendo a nossa memória, defendendo a nossa história, defendendo as forças armadas, defendendo a economia nacional, defendendo os trabalhadores, defendendo as populações indígenas, defendendo a redução das desigualdades, defendendo a liberdade, foi isso que eu passei 40 anos fazendo, tá certo? Sempre defendi. Aliás, no governo do presidente Lula, fui o relator do Código Forestal, fui contra a demarcação em área contínua da reserva Raposa Serra do Sol, dentro do governo, disse isso ao presidente, escrevi isso em vários arquivos dizendo que era um grande erro que o Supremo estava cometendo, fui relator da lei de biossegurança que autorizou a célula tronco, a pesquisa com célula tronco, com organismos geneticamente modificados, derrotando, inclusive, que era minha colega de ministério, a Marina, que era contra. Eu era o líder do governo, ela era ministra do meio ambiente quando eu fui relator dessa matéria. Então, defendendo essas posições, o que eu quero saber é se essas pessoas que defendem essa agenda cosmopolita, que defendem que a Amazônia tenha uma administração internacional, como defende o Frei Leonardo Boff, se essas pessoas têm coragem de se considerar de esquerda. É isso o que eu me pergunto. E acho que a minha agenda é a agenda que pode unir o Brasil. É uma agenda nacionalista, é uma agenda patriótica, é uma agenda democrática e é uma agenda desenvolvimentista. O Brasil não pode se submeter à falsa divisão entre esquerda e direita, que nos conduziu a essa situação. Para uns, está certo, é a ameaça comunista. Então, em torno de mim, se reúne quem é contra o comunismo. O outro diz, não, a ameaça é fascista. Em torno de mim, se reúne quem é contra o fascismo. E como eu acho que não existe nenhum ameaça fascista, nenhum ameaça comunista, fica essa desorientação, essa agenda do entretenimento ideológico e político que não conduz o Brasil ao caminho que é o necessário. Ricardo Mourão mandou um superchat, bate-papo de alta qualidade. No Pix aqui, o Roberto Gil Batista Júnior disse que isso é uma live histórica. Samerdase passou para deixar o Pix e uma boa noite. O Ivan Langer Peixoto pergunta, ministro, quem compra do garimpo ilegal? Quem são os financiadores do garimpo ilegal? Eu tenho uma absoluta convicção. Os que compram, os que financiam não são aqueles que estão dentro do rio Uraricuera, lá na divisa com a Guiana, fugindo da Polícia Federal, fugindo da vigilância da Força Aérea Brasileira, não são aqueles. Aquela ali é a infantaria do garimpo. Os comandantes do garimpo ilegal provavelmente estão fora dali, estão distantes dali. E o que eu vejo que é, é, você imagina, imagina o absurdo. A destruição de helicópteros, a destruição de aviões. Aqui no município de Altamira, eu falei que as distâncias são muito grandes. Você imagine você trazer um doente com uma pendicite aguda de 1.300 quilômetros de distância aqui para um hospital da cidade. Ele não vai chegar em tempo de ser socorrido. Se o governo do Estado tivesse um helicóptero baseado numa área dessa para socorrer pessoas em situação de emergência, por que é que se destrói? Ah, não, porque é difícil tirar. Como é difícil tirar um helicóptero de qualquer lugar? se ele chegou ele sai do mesmo jeito. Se o avião chegou, o avião sai. Porque eu acho que não é justiça o que se está fazendo, é uma espécie de vingança. É de destruir forças produtivas. Você não faz isso em nenhuma outra circunstância. Não existe nem legislação para o que for apreendido em posse do crime organizado, do Comando Vermelho, e do PCC ser destruído como é aquilo que se encontra nessas áreas de garimpo. Isso é o Estado brasileiro. Eu acho que é a política de desocupar a Amazônia. Eles só vão sossegar quando não tiver mais nenhum brasileiro na Amazônia. Quando aqui virá de fato a reserva legal florestal dos países europeus. Quando aqui for apenas um lugar onde se sequestra carbono para que os ricos continuem a emitir carbono. Eu escrevi nas minhas redes, ministro, sobre essa destruição de equipamentos que é uma coreografia da vingança e lembra muito comportamento mafioso. Não é comportamento do Estado, é comportamento intimidatório do tipo eu vou destruir teu patrimônio e se continuar insistindo eu te mato. É comportamento mafioso, não é comportamento do Estado levando ordem. Agora, é uma região que parece uma região ocupada. Eu sempre dou o exemplo de quando eu era muito jovem que acompanhava a guerra do Vietnã os Estados Unidos tinham ali uma base de operações que era a base de Danang de onde saíam os helicópteros e as tropas para operar no Vietnã do Sul. Às vezes eu passo por aqui e vejo essa situação. Equipamentos militares, aviões, helicópteros, na Força Nacional, no Ibama, na Polícia Federal, certa vez lá aqui numa cidade do Sul do Pará, Novo Progresso, Novo Progresso, Novo Progresso. A toponímia desses lugares corresponde exatamente à esperança do nosso povo. Eles batizam esses lugares com aquilo que eles acreditam que será o futuro, batizar essa cidade de Novo Progresso. São Paranaenses, Gaúchos, Catarinenses, que vieram subindo ali pelo Mato Grosso, não encontraram lugar, foram trazidos para Novo Progresso, que eles batizaram de Novo Progresso, e lá, de repente, o Ministério do Meio Ambiente resolve demarcar com uma floresta nacional, uma dessas unidades de conservação, uma área que já estava ocupada e produzindo, que já tinha uma pecuária, uma agricultura, e depois de demarcar na área, as pessoas que estão lá dentro passam a estar ilegalmente e são tidas como invasoras de área pública, quando elas não invadiram nada. Na verdade, foi o Estado que invadiu a área onde elas estavam. E aí, eu chego ali, entendeu? E vejo numa Assembleia originária de esporte, foi um ato de desesperados e você impotente, porque ali você vê famílias, mães com crianças nos braços, olhando para você com um ar de interrogação e de espanto, de espanto, porque não acredito que aquilo é possível. São pessoas trabalhadoras, honradas, criadores de família. Eu vi isso lá no norte do Mato Grosso, já perto da fronteira com o Amazonas, com depoimento lá de uma moça, dizendo isso. O senhor volte para Brasília, deputado, e diga que o senhor não encontrou aqui nenhum bandido. O senhor encontrou mães de família, pais de família, criando filhos com dificuldade. O governo nos trouxe para aqui, nos jogou aqui e desapareceu. Nós fizemos as estradas, nós fizemos as escolas, nós botamos luz elétrica, nós construímos nossas casas e o Estado que nos trouxe sumiu. A primeira vez que voltou era no helicóptero da Polícia Federal e do Ibama nos tratando como bandidos. É assim que age o Estado brasileiro? Não, não, isso está errado. Isso que eu vi em Novo Progresso e lá em São José do Apuí, no norte do Mato Grosso, me deixou indignado. eu digo, como é que eu posso voltar para Brasília deixando aqui esses brasileiros trabalhadores? Muitos morreram de malária como se fossem criminosos, não, isso é inaceitável. Aqui, em 1835, um grupo de fazendeiros, comerciantes, índios, ribeirinhos, mistícios, caboclos, se revoltaram contra o Império. Numa revolta que ficou conhecida como a cabanagem. A cabanagem foi uma revolta da elite paraense que se juntou aos agricultores, aos comerciantes, a uma parcela dos indígenas e dos ribeirinhos para depor o governo que era a representação do Império que virava as costas para a região. O que você vê hoje aqui é um crescente sentimento de indignação de todo mundo, de todo mundo. Eu me reuni aqui com pesquisadores nas universidades, fui nos sindicatos, reuni com os sindicatos, reuni com os produtores rurais, há um sentimento de indignação, isso é inaceitável. Você só tem uma agenda para a Amazônia, que é essa agenda das queimadas, das florestas, do desmatamento, você não tem uma agenda que dê perspectiva de desenvolvimento para quem vive por aqui? Então, você vai matricular 600 mil meninos nas universidades, e vai dizer para eles que não têm futuro. Ele vai fazer engenharia de petróleo, mas não vai ter petróleo, vai fazer agronomia, mas não vai ter atividade agrícola, vai fazer veterinário, mas não vai ter atividade petuária. Vai fazer o quê? O que você vai dizer para essa juventude aqui, que está nas universidades, nas escolas técnicas? Eu estou conversando com eles, pode ter certeza, a Amazônia não vai aceitar essa tutela, não vai haver aqui uma cabanagem violenta. Mas vai haver um movimento social, não para separar a Amazônia do Brasil, para incorporar o Brasil à Amazônia. Talvez seja para isso. O Iago Fernandes mandou um superchat aqui, ele pergunta se os BRICS vão se tornar militar, se o BRICS vai se tornar militar, imagina uma aliança militar nos modos da OTAN, ele está imaginando, acredito que seja a única saída para o Brasil não perder seus territórios no futuro. Como é que você vê a questão da defesa dos territórios nisso? não creio essa possibilidade. O senhor participou de conversas no âmbito dos BRICS sobre isso? O Brasil tem que cuidar dos seus próprios meios de defesa e tem condições para isso. Basta não subestimar a agenda de defesa. O Brasil tem uma responsabilidade grande, não apenas com o seu território, com as suas fronteiras, com o seu espaço aéreo, com as suas águas jurisdicionais, mas também com os seus vizinhos. O Brasil tem que ter uma agenda de defesa para a América do Sul. Se virar as costas para isso, vai acontecer o que está às vespas de acontecer, que é, por exemplo, a Colômbia fazer um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos para proteger a Amazônia colombiana. Isso seria uma tragédia para o Brasil. Seria o Brasil abdicar ou renunciar ao seu papel de fiador da desmilitarização do subcontinente sul-americano. O Brasil não pode aceitar, não pode aceitar. Eu digo isso com certeza. Talvez soe muito duro e pereptório. O Brasil não pode aceitar a presença de bases estrangeiras na América do Sul. Esse, eu acho que é um ponto de limite. o Brasil não pode aceitar. Porque a partir do momento em que qualquer país da América do Sul incorporar no seu território uma base estrangeira, o vizinho vai procurar outra potência para instalar uma base também, porque aqui as invalidades existem. Da Colômbia com a Venezuela, do Peru com o Chile, do Chile com a Bolívia, do Equador com o Peru, isso tudo existe. Da Argentina com o Chile. Então, se um país desse resolve fazer uma cooperação militar com a potência, o outro vai fazer também. por essa razão é que o Brasil comprou o Acre da Bolívia para que o Acre não virasse um enclave americano no coração da Amazônia. E o Tom Pedro II nunca permitiu ou nunca aceitou, permitiu porque foi vencido, que se abrisse a navegação do rio Amazonas a barcos internacionais. Ele sempre achava que isso era um risco para a soberania brasileira na Amazônia. Isso em 1866, Dom Pedro II já dizia, se abrir, pode correr o risco de virar uma China, onde cada potência vai ter um porto, como tem no litoral chinês. Isso em 1866, em carta, que escreveu para uma amiga que ele tinha em Paris. O senhor, inclusive, defende a instalação de uma base militar na foz do Amazonas, né, ministro? Uma base da marinha. defendo que a marinha do Brasil, aliás, quando eu era ministro da defesa, vinha aqui ao Maranhão com o comandante do exército de Las Boas, com o comandante da marinha, com o almirante Léo Ferreira, para demarcar uma área ao norte de São Luís, próximo de Itaqui, onde há águas profundas, para a instalação de uma base naval aqui perto da foz do Amazonas. Essa base naval poderia ser também uma base de submarino e é a base da segunda esquadra brasileira. O Brasil tem uma esquadra que é baseada no Rio de Janeiro. A marinha projeta a construção da segunda esquadra e essa segunda esquadra teria a missão de proteger a invocadura do Amazonas e vigiar essa parte do Atlântico aqui, mais ao norte do litoral brasileiro. Nós chegamos aqui, precisava transferir a área que era do Exército para a Marinha, murar para proteger de invasões, de ocupação, mas nós não tivemos nem tempo e nem os meios para iniciar o processo de construção, mas isso. E fazer uma outra base, aeroespacial, em Roraima, que é o ponto mais cententrional do Brasil. Dali, você alcança rapidamente o Caribe e, inclusive, os Estados Unidos, fazer, transformar a base que nós já temos numa base aeroespacial muito mais ampla e muito mais completa do que a que nós temos hoje. E aumentar a segurança nos rios da Amazônia. Nós temos 20 mil milhas navegadas na Amazônia, com um patrulhamento muito aquém do necessário. Boa noite, Arthur Fábio, mandando um superchat aqui. Boa noite, ministro Aldo Rebelo. Ainda é possível ter a população brasileira não amazônica como aliada em defesa desse patrimônio, entendendo-o como questão de Estado, ou sempre ficaremos reféns dos governantes? O ministro está escrevendo um livro, inclusive, para tentar mobilizar a opinião pública não amazônica para entender a região antes de mais nada. que há um déficit de entendimento no Brasil sobre o que é a Amazônia. Eduardo, meus amigos, eu creio que esse Brasil dividido em torno de uma agenda absolutamente secundária de direito disso ou daquilo, se ele tiver um fator de unidade, esse fator de unidade vai ser a defesa da Amazônia. Eu sei que ela aproxima as pessoas de diferentes posições políticas e ideológicas. Há uma sensibilidade muito grande para o tema da Amazônia. E o meu esforço aqui é preparar um livro que explique a Amazônia para o Brasil e para o mundo, que tire a Amazônia dessa redução de se discutir apenas à questão do meio ambiente, das queimadas, do desmatamento, sem discutir o desenvolvimento. Eu acho que é preciso dizer que a Amazônia guarda o futuro do Brasil, o futuro que está na fronteira mineral. Ora, se a Noruega tem um fundo soberano que garante os próximos 200 anos de vida das futuras gerações de noruegueses, tendo como única fonte de recursos o petróleo no Mar do Norte, nós, com o gás e o petróleo da Amazônia, com os minérios que temos na Amazônia de ferro, de ouro, de níquel, de caciterita, de tudo isso, nós podemos garantir muito mais para os amazônidas e para os brasileiros, com a riqueza da biodiversidade que o governo está querendo partilhar com o mundo, que ideia mais absurda, o que é que o mundo partilha da sua riqueza, o que é que os Estados Unidos partilham do seu conhecimento, colocam à disposição da humanidade a sua tecnologia, não, pelo contrário, protegem, sabota, inclusive, a relação com os chineses para eles não terem acesso à tecnologia, então, o Brasil tem na Amazônia uma grande possibilidade de retenção econômica sem prejudicar o meio ambiente, pelo contrário, o desenvolvimento ajuda a proteger o meio ambiente e das populações indígenas, o que eles não tiveram até hoje, não é por acaso que entre os indígenas estão os piores indicadores do Brasil, maior taxa de mortalidade infantil entre os indígenas, maior taxa de analfabetismo entre os indígenas, maior taxa de doenças infecciosas entre os indígenas, menor perspectiva, expectativa de vida entre os indígenas, menor taxa de serviços básicos de água tratada e energia elétrica entre os indígenas, alguém acha que isso é por acaso? Que isso se improvisa? Não, isso é um abandono de muito tempo, e os indígenas têm direito a ter acesso a esses serviços de qualidade, a ter internet, a ter celular, a ter televisão, a ter saúde, a educação de boa qualidade, luz elétrica, água tratada, por que não? Isso vai mudar a cultura deles, a não ser que as pessoas acham que os indígenas continuem, devam continuar sem aprender a ler, sem aprender a aritmética, contando um, dois e mais, porque não conhecem a aritmética, quem acha isso? Desse tipo de vida para os seus filhos, e não para os indígenas. Tratar a indígena como sub-humano, pelo amor de Deus. O Matheus Maior, que é Camargo, mandou o Pix aqui, ele pergunta, ministro Algo, como as pessoas de outras regiões podem conhecer mais sobre a realidade da Amazônia, dos índios e dos garimpeiros? Na época dos governos militares, havia um programa chamado Projeto Rondô, que tinha como lema integrar para não entregar. E qual era o lema desse projeto? Era organizar, durante o período de férias, viagens de jovens e estudantes universitários pelas mais diversas regiões do Brasil. Então, você pegava um menino do curso de engenharia de Alagoas e mandava para a Amazônia, pegava um de direito e mandava para o interior do Piauí, pegava um do Rio Grande do Sul e mandava para o Nordeste. Eu sei que muitos desses meninos que vieram, dessas meninas que vieram para a Amazônia no Projeto Rondô terminaram ficando por aqui. Alguns casaram, se conheceram nas viagens, outros fizeram contato, voltaram, terminaram seus cursos e depois retornaram para trabalhar na Amazônia. Mas agora, depois, os governos eleitos, civis, acabaram com o Projeto Rondô porque achavam que era uma coisa dos militares. Quando eu fui líder do governo, propôs ao presidente Lula e ainda conheci o coronel Pasquale, que era uma espécie de patrono do Projeto Rondô e recriamos o Projeto Rondô. Eu propus a recriação do Projeto Rondô. Depois entrou-se numa disputa porque o Ministério A queria ficar com o Projeto Rondô, o B também queria. Eu queria deixar os cuidados das Forças Armadas, a cerca do Ministério da Defesa, mas acho que o antigo projeto era ligado à educação. Eu sei que nunca foi suficientemente valorizado. O Projeto Rondô foi retomado apenas na letra e na palavra, mas, de fato, não houve investimento para que o Brasil pudesse conhecer o Brasil via esse projeto que levava jovens, estudantes, universitários. Você podia fazer isso também com estudantes de escolas técnicas, você podia fazer isso com o movimento sindical, você podia fazer isso com jornalistas, mostrar a Amazônia para o Brasil, para que ele pudesse conhecer a Amazônia. Mas, não, a mídia de São Paulo e do Sul, quando quer falar sobre a Amazônia, procura uma ONG. O que uma ONG pode dizer sobre a Amazônia? Sobre a Amazônia, pode dizer, os pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que pesquisaram durante 30 anos para depois do Crempice falsificar a existência de corais na Força do Rio Amazonas que não existem. Quais são os pesquisadores? Os laboratórios? Uma universidade tem pesquisadores, tem doutores, pós-doutores, mestres, equipamento, microscópio, estrutura de pesquisa. E uma ONG tem o quê? E por que é que os jornais vão ouvir a ONG ao invés de ouvir os pesquisadores? Por que razão? Porque há uma identidade ideológica e política entre essa mídia e essas ONGs. Essa é a única razão. Eu lembro no Código Florestal de jornalista da Folha de São Paulo pedir para a ONG escrever a matéria de encantamento pelo argumento da ONG, de campanha contra o Código que a Folha de São Paulo fez. Eu lembro disso. Isso foi um dia desse. Uma tentativa sórdida de desautorizar um projeto que tinha o interesse do país, mas movendo as ONGs, controlando as editorias de meio ambiente dos principais jornais do Brasil. Essa é que é a verdade, meus amigos. Lamentavelmente, gente ignorante, não sabe o que existe na Amazônia, nunca viu, nunca passou por aqui, a não ser por cima de avião quando vai para Miami ou para Nova York. acho que tem algum que passa aqui por cima da Amazônia, mas isso não pode ser, entendeu? E o meu esforço modesto é me oferecer uma contribuição para que a Amazônia seja explicada para o Brasil e para o mundo. Está certo? Sim. O Fabrício Ferreira de Lima pergunta como industrializar o Nordeste e por que ainda não foi feito. imagino que isso inclua a região norte também, a região amazônica como um todo. Aliás, uma divisão que é recente, até os anos 30, os mapas geopolíticos do Brasil dividiam o Brasil, todo o norte era norte, não existiu o Nordeste. Nordeste é um conceito recente. Era, aliás, há uma péssima que eu li de uma alagoana sobre a explicação desse nascimento do Nordeste. Era, aliás, na literatura, você vê ali no Machado de Assis, nas crônicas, nos romances e nos contos do Machado de Assis, sempre se refere aos políticos, a um deputado, a um senador do norte. E o norte era tudo aquilo que ficava ao norte do Rio de Janeiro, da capital do país da época. Mas, depois, foi estabelecida essa identidade do Nordeste, que inclui o Maranhão, que sempre foi norte. Aliás, a primeira era a capitania do Maranhão e do Grão-Pará, depois virou Grão-Pará e Maranhão, quando mudaram a capital de São Luís para Belém, logo depois da invasão francesa. Mas, o Nordeste foi precocemente industrializado. Aliás, a primeira indústria próspera do Brasil, que foi a do açúcar, foi no Nordeste que surgiu. A industrialização do açúcar. A indústria têxtil, também do Nordeste, foi muito forte. Aliás, há uma figura importante da engenharia brasileira, que é um aviador, um engenheiro, chamado Augusto Severo, que é nome de rua em Paris, acho que é o único brasileiro que tem nome de rua em Paris. Esse homem, ele ia ser o antecessor do Santos Dumont. Ele ia conseguir fazer, um ano antes ou dois do Santos Dumont, o primeiro voo com um objeto mais pesado do que o ar. E, na tentativa, ele caiu numa rua de Paris e morreu em Paris. E a França prestou uma homenagem a ele, dando a essa rua o nome de Augusto Severo. É uma rua que qualquer um pode encontrar hoje em dia no Google, a rua Augusto Severo de Paris, que batiza, eu acho que, era o porto de Natal. Ele era de uma família de industriais fêxteis, indústrias fêxteis, lá do Rio Grande do Norte. Esse Flávio Rocha, da Guararapes, da Riachuelo, acho que a Guararapes é a indústria, a Riachuelo é o comércio. A Guararapes é também uma indústria antiga. Recife teve uma próxima indústria farmacêutica nos anos 30, 40, 50, vários laboratórios. Agora, depois, o Nordeste entrou no declínio porque o capital foi polarizado para São Paulo, principalmente, mas para o Sudeste e o Nordeste entrou no declínio. Mas, durante a vida da família real, nessa fase do Império no Brasil, quem mantinha o Brasil e se mantinha era o Nordeste. E as revoltas dos nordestinos, a confederação do Equador, principalmente, era a revolta contra essa extorsão, eles consideravam extorsão de tributos para manter a família real do Rio de Janeiro às custas dos impostos cobrados do açúcar nordestino. O Eijo Wilton de Souza mandou Pix, ele pergunta, ministro, como ajudar a levar valores nacionalistas para grupos liberais como o MVL sem cair na falácia patriotária bolsonarista? Olha, o nacionalismo não é uma escolha no Brasil. O nacionalismo é um destino, é uma necessidade. Não há outra alternativa para o Brasil. Há 200 anos, a história da humanidade é um confronto entre dois tipos de nacionalismos. O nacionalismo das nações fortes, o nacionalismo dominante, o nacionalismo agressivo, o nacionalismo expansionista, que gera as guerras de ocupação, que havia com que a Inglaterra ocupasse as Malvinas e o nosso arquipélago aqui no Instituto Santo, acho que era Trindade e Martin Valls, a ocupação de países, a ocupação da China pelas tropas inglesas. Esse é o nacionalismo da guerra do Vietnã, da colonização da África. nacionalismo das potências dominantes e fortes. Aliás, há um ensaio do Contes de Miranda de 1921-1922, nos 30 anos da Constituição de 1891, que ele define isso, essa divisão entre esses nacionalismos. E há um nacionalismo defensivo das nações emergentes, da luta anticolonial e da resistência, como a do Brasil. aliás, esse nacionalismo foi o que fez a independência americana, a independência das 13 colônias, a independência das colônias espanholas, a independência do Brasil, as lutas anticoloniais da África. Esse é o nosso nacionalismo. Não é agressivo, nós não queremos dominar ninguém, submeter ninguém, nós queremos apenas sobreviver, sobreviver livremente, sem ser debaixo da pata de uma nação, de uma nação forte. Agora, para isso, você precisa investir em ciência, em tecnologia, em forças armadas, em educação, para ser dono do seu descuidar dos seus recursos naturais, não aceitar esse congelamento do poder mundial que transforma um país em detentor de indústria e um outro em fornecedor de matéria-prima ou de recursos naturais para manter o padrão de vida do outro. Nós não podemos aceitar que é o que eles querem da Amazônia, o acordo da Amazônia é o seguinte, que é o acordo da tal emissão zero de carbono. O que é a emissão zero de carbono? Você emite carbono na Europa e nos Estados Unidos e nós sequestramos carbono na Amazônia e no Cerrado. É isso. Então, você bebe, está certo, e eu fico de ressaca. Esse é o acordo que eles querem propor ao Brasil, à África e aos outros países, à Indonésia, quem tem floresta, quem tem mata tropical, é exatamente isso. Olha, eu vou continuar emitindo carbono. Eu não posso reflorestar minhas áreas agrícolas. Então, vocês arrumem as florestas que nós pagamos uma bolsa para vocês. Tirem suas vacas, sua plantação de milho, de soja, suas cabras, seus cavalos, seus porcos, suas galinhas. Transforme tudo isso em floresta que a gente dá uma bolsa para você e a gente continua aqui fazendo agricultura com as nossas fazendas, com as nossas indústrias, emitindo o nosso carbono e você sequestrando o carbono por aí. Não, isso aí é inacertado. Isso aí, sinceramente. Aqui no interior de Santa Catarina, ministro, nós chamamos isso de acordo bruto-cu. E não está errado, é bruto-cu mesmo. É um acordo em que eles entram com o bruto. O resto é nosso. O Iago Fernandes mandou uma mensagem aqui no superchat dizendo Ministro, sou seu fã, faz mais vídeos para interagir com o público. Gostaria muito de vê-lo um dia de volta com o ministro da Defesa. Fala um pouco da OTAN, como você vê a questão da Rússia e da Ucrânia? Isso é uma crônica mais ou menos conhecida. Quando a União Soviética desapareceu, que foi desmembrada, os governantes pediram ao Ocidente garantias de que a OTAN não avançaria no sentido ou no caminho da fronteira da Rússia. Eles extinguiriam o pacto militar que a União Soviética liderava, que era o pacto de Vassóvia, que foi dissolvido numa conferência, se eu não me engano, em Bucarest ou em Budapeste, ali na Hungria ou na Rússia. E os alemães e os americanos deram ali uma garantia formal, oral, de que não haveria expansão da OTAN. O que é que acontece? Extinto o pacto de Vassóvia, a OTAN começa a incorporar como seus membros os antigos integrantes do pacto de Vassóvia. Aí integra a República Tcheca, integra a Romênia, integra a Hungria, integra a Polônia e aí vai chegando a integra aquelas repúblicas bálticas, não sei se Lituânia, Letônia, Estônia, e chega na Ucrânia. Quando chega na Ucrânia, vai chegando perto da área mais sensível da fronteira com a Árvisa. E o pior não foi isso. O pior foi que numa conferência de Berlim, meses antes da ocupação do território ucraniano pela Rússia, o atual presidente da Ucrânia vai numa conferência de Berlim e admite a possibilidade de renuclearização da Ucrânia. Ora, o que ele estava querendo? Renuclearizar a Ucrânia? Imagina se a Rússia disse que vai nuclearizar o México ou Cuba ou o Haiti ou qualquer uma dessas repúblicas do Caribe. Você imagina, os americanos montaram um bloqueio para impedir a chegada de mísseis em Cuba e eu acho que estavam certos e não permitiam uma ameaça e uma hostilidade tão perto das suas fronteiras, porque a Rússia vai admitir. Então, eu acho que se o Brasil quiser ter uma posição correta nesse conflito de acordo com o artigo 4º da Constituição, que é a resolução pacífica dos conflitos e das divergências internacionais, o Brasil não pode adotar um lado nessa disputa, o Brasil não pode adotar um lado, porque senão ele deixa de defender aquilo que a Constituição determina, que é a solução pacífica e negociada dos conflitos. O governo do Bolsonaro teve uma posição, na minha opinião, correta, aceitou o convite do PUT, a Rússia tem relações com o Brasil muito boas desde o Império, muito cooperativas e não tinha razão para ele negar esse convite. Ele foi, arranjou lá o fornecimento desses insumos, desse adubo, desses fertilizantes para o Brasil e acha que agora o governo cometeu um erro porque o chanceler disse que o Brasil desceu do muro. Desceu do muro para quê? Para tomar que posição? Para tomar posição dos Estados Unidos? Ele acha que isso é correto? Primeiro que se isola dentro dos BRICS, que ninguém vai acompanhar essa posição do Brasil. Segundo, o Brasil ganha exatamente o que? Por isso, vai fortalecer a posição dos americanos que são hoje sustentáveis. Na verdade, isso é uma guerra, não é da Ucrânia. A Ucrânia é apenas um espaço onde está havendo um confronto entre a OTAN e a Rússia. Essa que é a verdade. E entre os Estados Unidos, que é quem comanda a OTAN. É uma situação delicadíssima, é triste o Brasil abrir mão das tradições diplomáticas. O ministro Mauro Vieira, eu li a entrevista toda, a entrevista foi boa, mas ele cedeu a tentação da lacrada. É uma desgraça. Infelizmente, parece que é uma doença que contaminou nossa época. Todo mundo tem que lacrar o tempo inteiro. Não tinha lacração nenhuma, entrevista perfeita. Inclusive, perguntado sobre por que o Brasil não enviou munições para a Ucrânia, ele responde adequadamente que o Brasil quer arbitrar, que o Brasil quer participar da solução pacífica. Como é que você vai participar da solução se você desceu do muro? Desceu do muro se é parte do problema, se não é mais parte da solução. Exatamente. Eu conheço o ministro Mauro Vieira. Eu fui ministro com ele, convivemos com uma boa cooperação, fizemos muita coisa juntos, viajamos muito juntos, é um homem muito preparado. Eu não li a entrevista, confesso que não li. Vi apenas essa parte do muro e achei a expressão sinceramente infeliz. E essa coisa na vida pública, o que se destaca são seus erros. Está certo? Como diria o Shakespeare, lá na peça, Júlio César, o bem que os homens fazem são enterrados com seus ossos. É o erro que se perpetua. Coitado, Mauro. A tentação foi forte demais. Ministro, estamos aqui uma hora e quinze, eu sei que o senhor está no horário e é diferente também, o senhor está utilizando o escritório de um amigo, inclusive, para fazer a live conosco. Agradeço imensamente a participação. Sei que o pessoal está cedendo por mais. Eu vou chamar o ministro mais vezes. Vou abusar da boa vontade dele, o ministro sempre muito aberto, muito solícito. Certamente voltará aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, ministro, extremamente honrado com a sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Eduardo. E vamos sim falar outras vezes dessa crônica, porque aqui são muitas coisas, muitas histórias que nós ouvimos e essas histórias traduzem muito mais a realidade da Amazônia do que qualquer teoria e qualquer doutrina. É a crônica viva dos acontecimentos que ajudam a entender o que se passa aqui nessa parte tão querida, tão negligenciada da nossa parte. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Um abraço e até breve. Um abraço, ministro. Eu que me agradeço. Muito obrigado. Chegou a hora. Chegou tão sonhado o momento. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Alô, torcedor brasileiro! Prepare o grito! Ele disse que acaba com 48! Bateu Cleber! Alegre! faça a festa torcedor colorado! O mundo é seu e o mundo é vermelho! Júnior Cigano. Calções brancos. De calções pretos. O campeão do mundo o campeão do mundo Caim Velasquez. Para a direita não é o córner. Opa! Pegou! 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 Vamos lá! Vai terminar! Vai terminar! Mão esquerda! Um, dois, três, quatro! Acabou! Bate! Acabou! 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 É o Brasil! Acabou! Acabou! Júnior! 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 Júnior Cigano do Brasil! Que emocionante! O atapão mundial de futebol! Brasil! 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 Para acabar! Para exorcizar o último fantasma que faltava!